Olha como estamos indo para a praia para fazer chá revelação. Vixe, cadê a case? Não aparece a case. Vixe, cadê? Ainda tem mais gente lá atrás. Cadê os de trás? Cadê o povo de trás? Apare com as mãos, e aí? É sério, vocês não estão vendo, mas tem gente lá atrás. Gênero, olha os meus pés aqui. Não dá para ver, velho. Olha os meus pés estão cheios de coisas aqui. Não, pode ir. Vou botar aqui o mapa. Estaleirinho, não é estaleiro. Estaleirinho. Quem está falando? Uma bola falando. Quem está falando desse lado também? Você é menino ou menina? Meninas! Agora sim que... Estamos aqui iluminados. Estamos indo para a praia de Staleirinho, Santa Catarina, para fazer o chá revelação. as seis horas, sete horas da noite, sei lá. E estamos, apesar que eu, no carro, só. Todas as coisas. As outras coisas. Olha o subose. Um balão falante. O subose é bem longe. Vai devagar. Mas vamos lá conhecer os... Eu estou de 30, estou devagar por causa dos... Vamos conhecer os viajantes. Aqui, viajante um eu, que sou o tio principal e já declarei que vai ser menino. A Jó. Eu, né? Mô, cadê tu? Minha mamãozinha. Tá vendo lá? A mãozinha. Aqui, Alana, dá tchau ali. Tchau. Mãe, Bia, meu beijo. Olha o tanto de itens aqui pra festa. Atrás, a visão fica assim, ó. Vem assim. Eu vou mostrar a visão agora como é que fica. Aqui estamos nós. E vamos agora pra praia. Daqui uma hora a gente chega lá. Tchau, obrigado. Aonde está? Simbora! É, não atualizou? Simbora! 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 É o Ceguino! É o Ceguino! É o Ceguino! Ai meu Deus! Não sei nem o que falar! Agora vai ter o canal! Vou fazer o seu carro! Vai ter que encontrar o meu boleto! Ai meu amor! Cuidado! Mas eu sabia, quando eu tava fazendo, eu falei, não, porque é um menino, aí, entendeu? Tá, você sabe, né? É isso aí. Agora nós vamos comer um arroz. Arroz não, fubá. Arroz não, fubá.